Live de fim de mês é aquela que eu tento oferecer o meu melhor desconto. Nem sempre eu consigo, porém, a maioria não se arrepende, tá bom? A gente vai começar a live com o Switch Bosta, aqueles joguinhos que ninguém gosta. Só lembrando e informando a todos os haters que aqui estão, o Tio não tem preço nisso no Switch. Você vai comprar mais barato em outro lugar, porque o preço do Tio já é de revendedor. Ou seja, eu compro de um revendedor para a gente colocar a nossa margem em cima. Então eu não tenho preço satisfatório no Switch. Já que eu não tenho preço satisfatório no Switch... Jair, fim de mês dá 15% para a galera. Eu sempre falo o valor cheio, o cálculo que você faz é na sua mente. Ou seja, você calcula aquilo que você quiser. Começando agora valendo... Agora jogos lacrados. Crash Trilogy, 300. Kirby Deluxe, 390. Ninja Gaiden, 380. Digimon World, 370. Sonic Frontiers, 430. Sonic Racing, 280. Cruising Blast, na boa, mano. Treina para ganhar de mim isso aqui, beleza? 360. Sonic Colors, 330. PK, 380. A Vida Estranha, 310. Dagmar, quer dizer, Troll, 260. Prod, 320. Kobuto 5, 280. Pau Patrol, 260. Dragons, 240. Street Outlons, 290. Clonoa, 390. Capcom Fighting, 370. Se passar mais duas lives e não vender, tchau. Assassin do Kleber Ezio, 350. E aí eu paro a live agora. Alguém acompanha o Instagram da casa? Vocês viram o Assassin do Kleber que nós temos? Olha o bichão lá. Olha o tamanho da estátua lá. Tofolori, tem a moral de ficar em pé lá atrás dele ali? Quanto você tem de altura, Tofolori? 92. Tofolori tem 1,92. Olha a altura do danado lá, irmão. Tá bem isolado, porque o patinete tá quebrado. Obrigado, mano. Quem vier na loja... É por isso que seus produtos são caros, ficar comprando esses bagulhos. Eu também não.